Bom dia, bom dia galera Fazer a soltura aqui Vai lá rapazinho O outro maior aqui vai ficar frito É isso aí, começou na pescaria GoPro não tá muito legal Tô testando um motor aqui Comecei com os problemas de manhã Mas tudo vai dar certo Conforme for saindo peixe Eu vou mostrando pra vocês Vou mostrar aqui Comando do motor Mercury 3.3 No caiaque dourado Vai sair um vídeo aí de sexta-feira Com pescaria E vai sair um vídeo Falando dessa instalação Daquele cara ali GVA Alexandre da GVA Cayaques Vou botar o contato dele aí Na tela Beleza? E depois sai vídeo de domingo Mostrando a montagem Desse material aí E eu já vou mostrar Hoje eu já vou falar algumas coisas Que eu tô achando Do equipamento Valeu? Deixa aquele like aí Já na confiança Que vai sair um peixinho Tamo junto Bora pra pescaria O bagulho tá doido Bateu no chão o peixe Só mostrando pra vocês Eu tô lá no motor No motor gasolina Primeira vez que eu uso a gasolina Já usei bastante o elétrico Mas tô no pedal Durante a pescaria Vamos lá Tô manobrando aqui Com o leme E com o motor Tô tendo que usar o motor Pra manobrar Porque ficou difícil Manobrar só com o leme Com o motor na água Vou alinhar o caiaque Aqui próximo a essa lancha Arremesso do lado da lancha Deixar chegar no chão E vamos ver Se vai sair um roubalinho E aí E aí Vai, vai crescer. Opa! Vou arrumá-lo de novo. Festival de Perva. Eu tô com dois equipamentos aqui. Tô com uma varinha cadenza, 12 libras. Essa varinha, 12 libras, mas ela aguenta bastante peso. Então eu trabalho ela pra uma bala um pouco maior. Tô com Lider Vexter, da Marine 062. Uma carretilha Cast X, da Ciacir. Linha 016mm. É um equipamentozinho que aguenta um peixe legal. E tô com outra live aqui. Que é uma STP 8 libras. Com uma carretilha Carbon XCS, da PC Fan. Linhazinha também. Essa linha aqui é 014mm, um pouquinho mais fina. Lider também 06... Esse aqui é 061, da Cast King. Mas o material fica bem mais leve, mesmo dando com uma linha que aguenta um pezinho e com um líder um pouquinho grosso. Bom pra brincar com esses robalhinhos pequenos. Vou até trocar pra ele. Aí galera, bati o ultralight e já pegou. Ultralight é bem mais gostoso. Qualquer cor de camarão, cara. Tava no cristal, passei por um roxinho que já tava montado aqui. Lá pegando. Botar uma capinha de chuva. Pra aguentar um pouco mais essa chuvinha que começou a apertar agora. Senão a pescaria vai terminar cedo demais. E lá. Tá batendo e pegando o robalhinho filhote. E aí. Aê. Aê, o pascapô. Aê, o pascapô. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ai que maravilha cara, eita esse é barulho Escapa não, vem cá, pequena adora pular para escapar né, tem uma disposição para... Muitos hein galera, muitos pervas embaixo dessa lancha ai... Mais um aqui galera, eu vou soltar ele e vou mudar de ponte, ver se eu acho um ponte ai com outros tamanhos de robalo né... Se não tiver eu fico me divertindo nos pequenos, não tem problema com isso não... Vamos lá, botar esse motor para andar... É rapaziada, já peguei um de ponte aqui... Deixa eu fazer uma selfie aqui... E aí rapaziada, ainda estou com um robalo no chão aqui... Eita... Melhor ainda... Coisa linda... Lindo cioba... Outro bom... Briga boa, vou tentar suspender aqui com a GoPro na mão hein... Não der eu vou ter que cortar o vídeo... Eita... Já valeu a briga... Brigou para baixo, nem parece roubá-lo, pode ser outro cioba... É uma curvina galera... Só para me contrariar... Está valendo... Olha ela ai... Bom tamanho... Vai para o frito... 40 também... Os peixes estão gostando de vim com 40 cm... Aí galera... Peixinho e peixinho... Vamos ver se eu consigo botar para cima para nós... Nossa Senhora... A placa de Correvena... Parece grande hein... Aí... Nossa Senhora... Vamos ver lá... Boca no zero... Passou dos 50 que o caiaque tem aqui... Está com mais de 50... Está nos seus 55 a corvina... Cruz credo... Prehistórica... Aí rapaziada... Agora é roubá-lo... Já foi... Vamos para mais... Pelo menos achei mais um roubalhinho... Lóg É tipo Tim... T ... É tipo... Aí, amigada. Perva bão, ó. Já é menorzinho. Já vai pra vida. Tem muito, hein? E aí, de novo, um pontinho. Meio dia, 25. Vou encerrar a pescareia. Vou com um peixinho aqui pra levar. Robalo, dois robalos, duas curvinas e um fioba. O peixinho deu legal. Agora, o motor, eu achei o seguinte. Muito bom pra fazer as travessias, pra trocar de ponto. Quando o peixe tá ralo, tá batendo num lugar, você pega dois, três, e aí corre pra outro, pega mais dois, três. Bom demais pra ficar trocando de ponto. Poder ir pros pontinhos mais longe. Mas ele atrapalha um pouco a manobra quando a gente chega no ponto. Eu tive um pouquinho de dificuldade de tentar mostrar pra vocês ali o motor. O meu leme tá ali, ó. Eu tô com o leme. Essa aqui é a cordinha aqui. Vai lá no... Pra ligar o motor. Não liga, desliga. Enfim, o leme tá ali. Eu consigo controlar o leme daqui. Mas ele não faz efeito. O caiaque não vai. Eu tenho que fazer o motor junto. Tenho que mexer o motor junto pra conseguir fazer o caiaque dar uma virada leve. E não fica legal de manobrar no pedal. Então fica mais difícil de pescar. E é isso. O controle ficou bacana. Controle aqui na minha mão. Fácil de controlar. Desligo aqui. Coloco no pulso aqui a... Ih, não sei o nome disso, cara. Ou liga, desliga do motor aqui. Quando ele sai daqui, o motor morre. Então não tem perigo de cair do caiaque. O caiaque e o motor ir embora ligado. Ele só liga com a chave aqui, beleza. E eu consigo matar e... Consigo desligar ele aqui quando eu preciso. Esse motor tem frente e ré numa alavanca lá do lado do motor. E eu deixo ele engrenado. O sistema que veio... Acredito até que o GVA tem... Que o Alexandre da GVA tem algum sistema de engrenar e desengrenar daqui. A distância. Mas eu não pedi. Pedi o mais simples aqui, mais barato. Não me deu problema. Eu puxo aqui, ele liga já engrenado e já liga e já começa a andar. E aí eu acelero, ele pega a velocidade. Beleza, galera? Deixa aquele like aí, que a pescaria, pra mim, foi muito boa. Gostei, peguei uns peixinhos bacanas. E até o próximo vídeo aí. Fiquem todos com Deus. Outra coisinha que eu esqueci de falar é o seguinte. Na hora de tirar, de entrar na água lá, o leme não sobe o suficiente pra usar as rodas do caiaque. Isso é um probleminha, porque incomodou bastante. Eu vou ter que tirar o leme na hora de rolar lá, ou então eu tenho que usar o tempo inteiro o carrinho. O carrinho do caiaque. E aí E aí E aí E aí E aí E aí